Oi, oi! E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo mais um react de Black Clover, tá? Dessa vez vamos estar vendo o episódio 63, que, mano, é um episódio super da hora, ainda não assisti. Mas eu sei que vai ser super da hora, por quê, galera? Porque parece que a gente vai ter a primeira transformação do Asta, tá? A primeira vez que eu vou estar vendo ele se transformar, então, mano, vai ser muito da hora. No episódio anterior, né, a gente viu que o Ladros, velho, se tornou muito mais forte, né? Ele usou ali o irmão da Fana, né, pra Fana usar o seu poder supremo. E aí ele acabou roubando esse poder da Fana e ele se tornou, cara, muito insano ele estar lá forte. Só que, cara, a gente tem o nosso queridinho Asta, velho, que parece que ele vai se transformar, né? No finalzinho do episódio, mostrou o Asta ali meio com aquele negócio lá de chamas e vermelho e preto e tal, daquele demônio. Enfim, aí eu tô muito ansiosa pra assistir. Ah, e também, né, no último episódio eu disse que era pra vocês comentarem, né, se vocês queriam dublar do Legendado, né? Que foi uma sugestão ali que era melhor em Legendado, de um inscrito, a sugestão era do inscrito, tá bom? Não o meu. Então, vocês escolheram ali lá os comentários todinho, tá bom? Até hoje de manhã que eu tô gravando esse vídeo, então, tipo, se você comentar já não vai mais valer. E quem ganhou, vai, foi dublado, então a gente vai ver dublado, tá bom? E é isso, galera. Espero que vocês gostem. Antes da gente ir pro vídeo, deixa o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, tá bom? E não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. E agora sim, bora pro vídeo, galera. Eu Asta? Eita! Caraca, mano. Caralho! Mano! Ixi! O susto! Caralho, mano, que doideira, velho! Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Me deixe de maçoeir a sua consciência. Você só precisa desmaiar. Um danigo que nem você não tem chance de vencer. Nunca testem os baixinhos. É até bom quando alguém fica mais alto do que a gente. Porque olhando pra cima, a gente atinge o topo. Tem lugares que você não é capaz de alcançar. Eita, eita, eita. Nós. Eita. Eita. Meu Deus. Caralho, moleque. Nós. Nossa, nossa, galera Caramba, uma asa, é Caraca, mano Nossa, é muito da hora, mano Que isso E dentro de uma quinta Eita Meu Deus Nossa, mano Tomou só uma parte, né Do braço e o rosto Bora ver Nossa Eita, porra, galera Caraca Caraca Ah, é, parece que você ficou mais rápido Mas vamos ver a textura que você vai aguentar Nossa Mano, uma animação meio doideira, né Caraca Agora Você não se esquiva mais Ah Nossa O Asta tá muito forte O Asta Chega que até mudou, mano Que ele sempre fala muito Entendo Entendi Entendi agora Por que Já deu um golpe Eu achei que ele fosse perder a consciência Mas ele conseguiu ficar no controle A energia da anti-magia Flui constantemente pela espada Lar do demônio E seu portador Terá sua magia drenada Por isso quase ninguém consegue usá-la Magia drenada Você não tem magia Esse poder flui pelo seu corpo Você inconscientemente aciona E desliga esse poder o tempo todo Mas usando o poder do sangue transferido Durante o seu tratamento Eu acelerei o fluxo de poder E removi os limites de saída Agora O poder da anti-magia Vai se tornar uma tempestade furiosa E você vai ser o receptáculo disso Puta que pariu, mano Sem saída, né Bora ver Caraca, mano Caramba Caramba Nossa Que porra Uma onda Sofra as consequências agora Eu acho que o ladros Não tem como Como é que diz a palavra Meio que sogar a magia Essa magia Do astro Que a magia vem pela espada Nossa Insanamente insano Eita Eita E aí, ladros Não era tu que gostava de estar rindo? Nossa Eu achei que você podia ser um deles Mas me enganei Mano Mano Putz, vai Pelo menos tu Uma mutação espontânea Fez com que a mana Não fluísse em você Ah, vai Oxi Mas graças a isso Você pode usar essa espada Você não é especial Você não é nada E é exatamente por isso Que é especial Caramba A bruxa atira E dá Mas vou ter Eita Caramba Nossa Nossa Parece que ela está controlando ele Eu acho que está, né Por que a minha magia De ter sido invesível agora Nois Pra trás Fique longe de bem Não ativa O fluxo de anti-magia Se abriga na mano Nós Não é lá Aqui, Amanda Estrela com a dente negra Hã? Nós A voz Meu teorito negro Meu teorito negro Meu teorito negro Uuuuuh Nossa Amei esse hashtag O cristal dele Quebrou tudo Eu acho Eu cheguei ao meu limite Pelo visto Era eles Que Que Ele fazia com que Sugasse a magia Dos outros Parece um demônio Fala Não Ele está com medo Isso não é típico Quando a Asta Matar as pessoas Bora ver Então Boa, boa Essa eu vou resgatar Quem você machucou Então vê se você se recupera logo Pra pedir desculpa pra todo mundo Boa Você está caindo aos pedaços Mas eu não vou deixar você ficar assim Ah, Asta tem consciência A pedra Você está bem? Aham A pedra Gente que nem você Que chega ao topo Ah, se eu estivesse ao seu lado Você poderia Ter me ajudado A ficar mais forte também Asta Muito obrigado Ué, você dormiu? Ô Anda lá, água Acorda Tá tudo bem Ele continua igual Sim, sim Agora Olha lá, mano Isso, ainda Que parada preta era aquela Parecia Que eu estava Enfrentando alguma coisa Nos meus sonhos Só que eu consegui usar Um poder misterioso E isso foi demais Eu quero dominar isso Será que essa É a sensação De usar uma magia? Ai, 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 ai Eu me machuquei todo Ai, eu estou fazendo a peça Eu vou morrer Eu não vou resolver Socorro O que é o salvo que me ajuda? Ai, ai, ai O que foi? Foi mal aí Nós não tem Ninguém tem por aqui Ai, vocês dois Usem a magia para me ajudar Façam alguma coisa Vocês estão vivos? Acorda! Ai, vocês estão vivos sim Mas não querem acordar Desculpa, Mars Eu estou muito pesada Não, você é quente 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 O ignorado? Que droga Eu vou ter que carregar vocês Eu vou e vou voltar Quantas vezes for preciso Você não precisa fazer isso Ahn? Que isso, mano O que a bruxa está fazendo? Mano, a bruxa A rainha bruxa É muito poderosa Nós conseguimos vencer O olho do sol da meia-noite E o reino Diamond Então eu retribui O favor que você Você fez pra mim Eu nem precisei Participar dessas batalhas Na verdade Não foi nem um pouco Perfeito Mas não tem problema Ahn? Não foi nada Mas já que você Tocou no assunto Eu não queria te pedir isso não Mas será que você Não poderia curar os outros Se não for cuidar os outros? Vai curar os outros? Vai curar, vai curar Quer ver? Isso não será necessário Por que não será? O que é isso, mano? Ah, mano Vendo esse negócio vermelho Eu lembrei Do Marge E da Da Fana Na Cruz, né? No pós-crédito lá Mano Putz, velho Eu acho que a bruxa Tá de sacanagem Dica, gente Magia de criação de sangue Falco de execução De sangue fresco Execução Não se preocupe O mestre está bem Tem razão Que poder magico Espetacular Isso é cura, mano? Ou é Você apareceu do nada O que você pensa que dá Deita Mano Nossa 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 Eu sou uma rainha Por que eu realizaria O desejo de alguém Como você? Quem deve Descubar os meus desejos É você Magia de sangue Sangue de marionete Oxe Mesmo assim Eu não posso permitir Que você morra Então eu vou te curar Magia de recuperação De sangue Casulo de sangue Que quebra maldições Caraca, velho Sinistro, mano Nossa Olha a ferida Se fechando Ela está usando Feitiço de alto nível Consecutivamente É de dar cala frios Isso é mais assustador Do que a magia dos espíritos Sim Esse é o poder dela Se eu não posso Segurar a espada Antimagia Com as minhas próprias mãos Eu preciso controlar Quem possa Fiquei observando Você em combate De agora A gente vai passar O resto da vida Trabalhando Como minha espada Oxe Caraca, velho Não Não pode ser Então a rainha Estava por trás O resto da espada Gosta Só a cambalhinha Vou permitir Que mate Cada um deles Com as próprias mãos Oxe Não Está de sacanagem Bruxa Oxe Sai daí O louco Não Oh mano A bruxa Está zoando Oh Asta Controle Asta Acabou Que ódio Passar Apetite De clover Aí galera Não tem Apetite De clover Tem Um breve Pós-crédito Rapidinho Parabéns Então a rainha Das bruxas Queria Antimagia Do Asta Essa magia Eu não ofereci A toa Black Clover Página 64 O fio vermelho Do destino Vanessa Que magia É essa? Eita mano E a Vanessa Parece que sabe Que Vanessa Que magia é essa? Então Ela sabe um pouquinho E parece que o capitão Yomi vai chegar lá Não sei Porque ele apareceu Ali Não sei se a galera Voltou Mas Creio eu Que ele vai chegar lá E Não sei Eu acho que o Asta Ele vai Tentar manter O controle Porque ele tem Um pouquinho De domínio Sobre Aquele demônio Aquela forma A forma dele Eu acho que Ele não vai Conseguir Executar Não faz sentido E talvez a gente Não Não seria legal Não seria legal não Não seria possível Que a gente tivesse Asta versus A bruxa Já que é a bruxa Que controla Aquele espírito Então eu acho Que não vai ter Batalha entre eles dois Não sei Talvez tenha a bruxa E o capitão Yomi Cara Mas é isso O Asta lá Foi muito legal Ver ele se transformando Pela primeira vez Super gostei Eu gosto muito Gostei muito De ver ele Assim Transformado Porque ele Passa uma outra Vibe Totalmente Assim Tipo Daquela pessoa Cheguei Tipo Agora Agora Tô aqui Tô insano Tá ligado Então Eu gostei Muito E Sobre a batalha dele Com o Ladros Gostei A animação Em partes Foram boas Em outras partes Eu acho que Faltou a desejar Tá ligado Tipo assim O que que pega Na minha visão Por exemplo Um exemplo aqui Bem rápido As árvores Tinha momentos Que parecia Tipo Um desenho Muito Tipo Um deseninho Mesmo Tá ligado E em outros momentos Já parecia A árvore normal Tipo Algo mais Verdadeiro Mais real Tá ligado Então eu acho que Faltou de deixar ali Os personagens Também Às vezes parece que Eles comprimiam Os personagens Ficavam pequenos Varavam assim Daquelas árvores E Eu achei que Faltou mais Ele colocarem Os personagens Mesmo Real Assim É E O O cenário Também É Mais real Mais verdadeiro E Sobre Aquelas explosões E tal Eu achei foda Foi bacana E Que mais Acho que é isso Galera E Eu gostei Assim Gostei Achei legal E Comenta aí O que vocês acharam Tá Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Tá bom É E se inscreve No meu canal Se você não está inscrito É isso galera Obrigada Por vocês terem assistido E até o próximo episódio Tchau Tchau